Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o Seu povo e Seu rebanho. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá, ouvisseis hoje a Sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia. Em que outrora vossos pais me provocarão, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.